A esportista de Caraguatatuba, mais uma vez iremos receber em nossa cidade os Jogos Regionais. Em 11 edições dos Jogos, vai ser o sétimo em Caraguatatuba. Dos últimos cinco, quatro foram feitos, três e mais um agora, de 20 a 30 de julho. Então participe, venha assistir os Jogos. É o Caraguatatuba em parceria total com o governo do Estado. E isso graças à infraestrutura que Caraguá oferece para os seus munícipes e principalmente para as equipes que vêm participar dos Jogos Regionais. Caraguatatuba em parceria total com o governo do Estado.